Esta perereca que vive na Malásia é uma verdadeira acrobata. Normalmente ela não se arrisca muito. Mas quando encontra uma cobra das árvores, é capaz de feitos mais audaciosos. Durante a queda ela estica os membros para diminuir a velocidade. As patas funcionam como paraquedas. O sapo voador de Java consegue ir mais longe. As patas são revestidas por uma membrana que as transforma em asas miniatura. Assim ele consegue planar. A Randy Wallace é ainda mais eficiente. Suas patas são tão grandes que elas conseguem atenuar e controlar a velocidade da queda com facilidade. Quanto maior a altura, mais ela consegue planar. Assim como as patas, todo o corpo é moldado aerodinamicamente. É uma boa prova da teoria da evolução. A mesma característica comum estas espécies vai sofrendo modificações, melhorando até atingir a perfeição. Alguns lagartos também são capazes de planar. A lagartixa voadora tem duas franjas ao longo do corpo que funcionam como asas. Mas é o lagarto draco que realmente consegue voar. Na hora do salto, essas enormes membranas sustentam a queda. A cauda é o leme que guia o voo. Pequenas estruturas rígidas dão sustentação a uma perfeita asa. A cobra das árvores conhece outros truques para dar grandes saltos. Ela não se atira simplesmente. Primeiro, ela ergue o corpo. Toma impulso e só então se projeta no ar. Para controlar a queda, faz movimentos em forma de S. Neste torneio dos ares, ganha quem tem a asa mais extravagante. De uma altura de 80 metros, a Randy Wallace é capaz de planar mais 80 metros adiante. A lagartixa voadora atinge 100 metros. Mas o draco é o campeão. Ele alcança 200 metros. E mesmo sem a ajuda de asas, a cobra fica em segundo lugar com 150 metros de uma árvore à outra. De uma altura de 80 metros de uma árvore à uma árvore à uma árvore à uma árvore. De uma altura de 80 metros de uma árvore à uma árvore à uma árvore à uma árvore. De uma altura de 80 metros de uma árvore à uma árvore à uma árvore à uma árvore à uma árvore.